Meus amigos e minhas amigas, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui, hoje nós vamos fazer um creme para rechear pão, bolo, um cremesinho simples e rápido. Vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado, da marca da sua preferência. A panela já está assim com essas raspinhas de coco assim, que eu estava fazendo, meu esposo estava fazendo uma outra coisa aqui, e aí eu aproveitei a panela que já está com coco mesmo, como eu vou usar coco e leite condensado, então eu vou aproveitar, né? Mas eu estava fazendo outra coisa que não tem nada a ver com essa receita aqui não, tá bom? Aí você vai colocar aqui, dobrar bem aqui para aproveitar bem o leite que fica na caixinha. Mas desde já, já agradeço aos inscritos, né? O carinho de vocês, os comentários que vocês mandam. Agradeço para vocês estarem com a gente, acompanhando a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Continue com a gente, compartilhando os vídeos, comentando, seguindo a gente lá no nosso Instagram. Os que não forem inscritos, assistindo o vídeo, gostando, se inscreva, né? Venha fazer parte dessa família aí. E aqui eu vou colocar duas xícaras dessas daqui de coco ralado. O meu coco é coco fresco. Eu vou colocar duas xícaras dessas. Essa xícara tem 200 ml. Então, vamos colocar duas xícaras aqui. Vou colocar essa e vou colocar mais outra. Acendi o fogo. Agora eu vou colocar aqui uma meia xícara de água. Mais ou menos 100 ml de água. Que é para poder dar tempo de cozinhar o coco e ele ficar bem cremoso, né? Bem cremosinho, para poder colocar no pão. E aqui a gente vai mexendo, de vez em quando, até levantar a fervura. Não precisa mexer sempre, não. Agora começou a ferver. Aí eu vou colocar uma pontinha. Opa, caiu o pênis. Uma pontinha assim, ó. De margarina. Só um pouquinho. Tá vendo? E vou continuar mexendo aqui. Até dar uma engrossada. Bom, já deu o ponto aqui, ó. Aí eu vou apagar o fogo. Vou mexer um pouquinho ele. Vou despejar na vasilha. Onde vai... É, deixar para esfriar. Deixa eu pegar a vasilha. E... Aí você deixa ele esfriar, fica bem friozinho. Não precisa colocar na geladeira, mas deixa ele ficar bem friozinho para você usar. Logicamente, se você não for usar no mesmo dia, aí quando ele esfriar, você coloca no saquinho ou numa vasilha com tampa e guarda na geladeira para poder rechear. Tira todo o ar. É, tira todo o ar. E... Ou então coloca numa vasilha com tampa e coloca na geladeira para você usar no dia seguinte ou... Ou dois dias. Não pode também deixar muito tempo porque não tem conservante essas coisas aqui. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a todos. Um beijão a todos. Não esqueça de se inscrever quem não for inscrito. Seguir nós no nosso Instagram. Um abração para os inscritos. Um abração para a família dos inscritos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração para a família dos inscritos.